Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de arte, a tia vai contar para vocês uma história muito legal. É a história de um sapinho que era muito curioso e gostava muito de ir para as festas. Essa história se chama A Festa no Céu. Certo dia, teria uma festa no céu. Foram convidadas todas as aves, todos os passarinhos foram convidados e até mesmo o urubu. Então, foi convidado o tucano, foi convidada a arara, foi convidada a coruja, foi convidado o periquito e várias outras aves foram convidadas. Mas o sapinho, que gostava tanto de festa, não foi convidado. Por quê? Porque o sapinho não sabia voar, né? Então, o sapinho ficou muito triste com aquela situação, mas ele pensou assim, hum, eu vou arrumar um jeito de ir nessa festa, mesmo sem ser convidado. E então, ele foi conversar com outros animaizinhos da floresta. Ele conversou com a dona onça e a dona onça falou assim para ele, seu sapo, para que você vai querer ir em uma festa no céu? Lá só tem passarinho. Depois, ele foi e conversou com seu lobo. Seu lobo, eu estou querendo ir em uma festa, vai ser a festa do céu. Ele falou assim, ai, 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 esse sapinho. Sapinho, sapinho, você nem foi convidado para essa festa, como que você quer ir nessa festa? E ele falou, não, mas eu vou nessa festa, você vai ver. Espera só. E então, por fim, ele falou com seu urubu. E ele foi conversar com o urubu. Nossa, seu urubu, fiquei sabendo que você foi convidado para uma festa muito legal lá no céu. E aí, o urubu falou todo pomposo, sim, eu fui convidado para a festa no céu. E somente os bichos que voam, que têm asas, é que vão para essa festa. E o sapo falou assim, ai, mas eu também queria tanto ir nessa festa, seu urubu. Ele falou, mas como que você vai na festa, se você não sabe voar? Como você vai chegar até essa festa? E aí, o sapinho falou assim, você quer apostar comigo que eu vou nessa festa? E aí, o seu urubu falou assim, quero sim, quero só ver como que você vai chegar nessa festa. E o seu urubu se despediu do sapo, falou, tchau, seu sapo, porque eu vou afinar a minha viola, porque eu vou tocar lá na festa do céu. Aí, o sapo falou, ah, o seu urubu, então vai fazer parte da banda, lá na festa do céu. Hum, já sei como eu vou na festa. Você já imaginou como que o sapinho resolveu ir na festa? Não? Hum, pois bem, sabendo que o seu urubu ia tocar a sua viola lá na festa no céu, Ele resolveu entrar escondido dentro da viola do urubu. Ah, sim, que sapinho atrevido, não? Pois bem, então o sapinho aproveitou, ficou vigiando o seu urubu. E quando o seu urubu saiu de perto da viola, ele pulou dentro da viola do seu urubu. Sim, isso mesmo. E ficou bem escondidinho lá, encaladinho. E aí, chegou a hora da festa, né? No dia marcado, o seu urubu pegou a sua violinha e foi subindo, voando para o céu. Voando. E chegou lá em cima e falou, nossa, mas como essa viola estava pesada. Eu não sabia que essa viola era tão pesada para carregar. Foi quando soltou de dentro da viola o seu sapo. Que sapeca esse seu sapo, né? E ele pulou de dentro da viola e falou, ah, seu urubu, eu não falei que eu ia vir na festa? E o urubu ficou muito bravo, falou assim, ah, você veio, né? Mas eu quero só ver como que você vai voltar, porque eu não vou te levar. Você fica esperto, tá? E o sapo falou assim, ah, fica tranquilo, seu urubu. E o sapo nem se importou que não tinha outros sapos lá na festa. Que nem tinham outros animais da floresta. Só ele e um monte de aves lá. E o sapo todo para frente dançou com os outros animaizinhos, comeu de tudo que tinha na festa. E se divertiu a beça. Ele se divertiu tanto que ele ficou, ai, cansado. E aí sabe o que o sapinho fez? Ele deitou no cantinho lá da festa para descansar um pouquinho, para curtir mais um pouquinho a festa. E enquanto ele dormia, o seu urubu e vários outros animais resolveram ir embora da festa. Porque já estava tarde. Quando o seu sapo acordou, todo mundo já tinha ido embora da festa. E agora, como que eu vou fazer para ir embora? Hum, só tinha na festa ainda a banda. Ai, o sapo olhou. Hum, a banda ainda está aqui. Só que o seu urubu já tinha ido embora. O seu urubu estava cansado, ele tinha tocado muito. E ele falou assim, eu vou embora mais cedo e também não estou a fim de carregar sapo nenhum. Na minha viola de novo. E então, percebendo que ainda tinham alguns músicos na festa, o sapo resolveu entrar em um dos instrumentos. Ele olhou bem para aqueles instrumentos e ele viu um que seria ótimo para ele entrar. Se chama trompa. Ele entrou então na trompa, porque ela é bem grandona, na frente assim. E ele pulou lá dentro e ficou bem caladinho. E os músicos, de repente, resolveram ir embora. Quando eles estavam indo embora, eles começaram a tocar os seus instrumentos. E aí, a trompa é um instrumento musical de sopro, né? Então, para se tocar a trompa, tem que soprar, né? E o som sai lá na frente. Então, o sapinho entrou dentro da trompa e ficou lá caladinho. Só que quando a dona gaivota começou a tocar, a soprar a trompa, não saiu um som, saiu um som meio esquisito. E aí, o maestro ficou bravo com a dona gaivota, falou assim, dona gaivota toca direito. Mas eu estou tentando, eu não sei o que está acontecendo. Então, o maestro falou assim, toca com mais força, sopra com bastante força. E aí, a dona gaivota encheu bastante a boca de ar e soprou muito forte. Foi quando saiu de dentro da trompa o sapinho que estava lá dentro. E aí, como a dona gaivota já estava voando, o sapinho acabou caindo do céu. E quando ele viu que ele ia cair em cima de uma pedra, ele falou assim, Ai, não, por favor, pedra, chega para lá, chega para lá, chega para lá para eu cair dentro do lago. Chega para lá, dona pedra, chega para lá para eu cair dentro do lago. Só que vocês acham que a pedra saiu do lugar? Não, a pedra não anda, né? E então, o seu sapo, puff, caiu em cima da pedra e se esborrachou tudo. E vocês sabiam que o sapinho, ele é todo achatadinho por causa disso? Antes desse episódio, o sapo era bem redondinho, bem bonitinho. Só que depois dessa queda, depois que ele caiu em cima dessa pedra, ele ficou todo achatado para os lados, coitado do seu sapo, com aqueles olhão esbugalhado, né? E aquela bocona larga, coitado. E o sapo aprendeu uma lição, não ir onde ele não é convidado. Sim, depois disso, nunca mais o seu sapo quis ir numa festa sem ser convidado. E você, gostou dessa história? Hum, que legal! Agora, nós vamos fazer uma atividade. Está vendo esse seu sapo aqui? Vocês vão pegar pedacinhos de papel verde e colar no seu sapo. Ah, eu quero ele bem bonito, tá, pessoal? E depois, vocês vão enviar para ti a foto. Combinado? Então, está legal! Um beijão para vocês e até a próxima aula! Um beijão para vocês!